Bem-vindo ao Show do Mau e do Murad, um papo de carro embalado para a viagem. Bom, você começou a palhinha, eu acho que tá tudo certo. Se não tiver paciência, o pessoal vai ter que ter paciência, que eu sou um incompetente. Tecnicamente. Nós somos. Nós somos. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Mas é melhor parar. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ou começa com esse, já falando que eu sou incompetente. Acho que é uma boa. É uma boa? Acho que não é legal você assumindo a sua incompetência. É uma coisa boa. É uma coisa que acontece, né? Fato. Vamos lá, né? Triste, mas aí eu não sou tão competente quanto eu acho que eu sou. Normal. Faz parte. Faz parte. Bom, e aí? Bom dia, né? Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Show do Mau e do Murad. Bem-vindos a mais um Show do Mau e do Murad. Eeeeeeey! É isso aí! É isso aí! Hoje nós estamos aqui em Dayatuba de novo, tá chovendo pra caramba, parou de chover agora, não dá pra gente... Deu pra eu entrar no carro, montar o equipamento, ajustar tudo... E nós estamos de bímer, de novo! Estamos de bímer, tem uma asa de avião jogada ali? Tem uma asa de avião jogada ali! Na rua? Na rua! Uma asa de avião! Não me pergunto mais nada! Tá bom, né? Eu só sei disso aí! Bom, então tá bom! Vamos ver... Então, o que que eu... O que que você... O que que te incomoda tanto, assim, pra você me tirar de São Paulo num dia de semana pra vir aqui, cara, eu preciso almoçar e te falar um negócio? O que que tá te afligindo, menino Paulo? Na verdade, eu tava querendo bater um papo com você, moradinho. Ah, então. Eu tô com um dilema... Assim, ó, eu tô com um dilema brabo aí, cara, que... Eu vou te falar, pessoas normais não têm esse tipo de dilema, então eu preciso de alguém meio esquisito pra poder conversar sobre esse dilema, porque não, não, não... Se eu conversar com o meu colega de bares, eu vou achar que solou, entendeu? Se pelo menos, a vez, tivessem inventado um aparelho de comunicação pessoal... É, mas eu tô querendo bater um papo, cara. Eu quero te mostrar. Faz a volta aqui. Eu quero te mostrar. Faz aqui, do jeito certo. Não, eu não vou falar. Calma, aqui tem um buraco enorme. Ah, pô, é uma rotatória, uma olhada. Do it, man. Do it, just do it. Ah, eu vou falar, dá licença que eu vou dirigir esse carro. Não, volta, eu quero voltar a dirigir. Mas o que acontece é o seguinte, é justamente sobre isso que eu quero falar. Sobre esse carro aqui, ó. Eu tenho esse carro há seis anos. Seis anos. E cara, meu... E cara, vai fazer seis anos, justo, é isso aí. É, isso aí. Meu... É um carro muito legal. Sim. Muito legal. Olha isso, cara. Cara, você... É assim, o carro é com fio. É. O carro é legal pra caralho. Mas assim, segura esse volante direito. Não, eu soltei pra você aqui. Tirando o volante, ele volta no lugar sozinho. É, só que segurei ele um pouco cedo, ele voltou meio tortinho. Não, não faz mal. Não faz mal. Só pra... Só pra... Só pra... Você pode largar no meio da... É, de maneira porque assim, eu tô meio carregado, entendeu? Ontem a noite foi longa, eu tive que jantar com os clientes. Os clientes legais, gente, bom pro caralho, foi divertido, mas cara, tô meio coaiado. Coaiado. Bom, fala. Então, é assim, é assim, o carro, cara, ele serve pra, meu, praticamente tudo. Ele tem três coisas, ó, vamos lá, três coisas principais, que se o carro faz bem essas três coisas, você vai concordar comigo que vira um negócio muito útil pra gente, bom demais. Ó, você tem assim, ó, trânsito, é uma delícia andar no trânsito, você... Ah, e por quê? Primeiro tem economia, cara. Pra você se sentir bem, tem que tá tudo na posição certa. Olha só, olha aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá assim, cara, tá tudo certinho, tá tudo bem sentado aqui, tudo no lugar. É, ele não tava tão bom com o volante original, com esse volante aqui, que eu puxei ele um pouquinho pra cima, tanto que ele tá um pouco longe aqui das chaves de seta, mas dá pra funcionar na boa, e... mas ele ficou perfeito. Cara, e o volante é gostoso de pegar, sabe, tem aquele prazer sensual de pegar no volante, ele é gostoso, cara, ele é gostoso, ele fica assim às vezes, sabe, é uma delícia. Tá. Olha pra mim com essa cara, pô. Tá bom ou não? Eu tô te falando. Tá bom. Então, e é gostoso, é gostoso, esse volante é uma delícia, ainda com esse símbolozinho no meio, sabe de onde é que vem esse símbolo? Você me falou isso, é um símbolo de calota, não é? É a calota da E30, calota da E30, você comprou pelo tamanho? É, não, não, já tinha me falado, eu descobri que isso aí era o tamanho certo, pra centro de volante, de buzina, de volante de aftermarket, BMW, é? Centro de rodas de E30. Se você tem uma BMW qualquer uma pra colocar um volante menor, é essa aí, aquela buzininha pequena, é com centro de rodas de E30. Então, e aí isso aqui, ó, legal, cara, você fica olhando pra isso, é legal. E onde é que chega o pass? Não, então, e aí, deixa eu falar aqui as coisas que é boa, andando na cidade, primeiro que esse conforto aqui, você anda na boa, né, você anda bem, e ela, apesar de estar com esse amortecedor duro, cara, o ride é tranquilo, ela anda bem na cidade, passa buraco e tal, não tem, não tem, não é baixa demais pra você ter que ficar, se quebrar a mola, ficar quase parado, funciona bem. Tá, mas não vale a lombada. Não vale, eu já varia uma lombada até fora, eu evito, né, Guilherme? Sim, eu sempre cheiro de saco. O carro é velho, o carro é velho, se quebrar fica caro, mas assim, eu acho até que ela vai bem, é um pouco dura, né, mas eu acho que vai bem, sim. E aí, então, muito boa na cidade, e assim, você tá no trânsito, ela tem torque em faixa boa, cara, de dois mil pra frente ali, é uma faixa gorda de torque, boa pra caramba. Então, funciona bem na cidade. Funciona bem na estrada, estradão, assim, tipo bandeirante, isso é uma delícia, cara, uma delícia, porque você, cara, vai liso, o motor vai liso, suave, vai andando bem, né, cara? Tá, tá, vai, vai... Cidade funciona, estrada funciona. E você tem aquela reserva mais legal de estradão desse tipo, é você andar 120 até uns 140, vamos dizer assim, e você ainda tem reserva de torque, cara. Sim. Você ainda, você ainda... Sobrando. Sobrando, você pode, o carro chega de final, teoricamente, uns 240, nunca cheguei, uns 240, por aí, então, cara, ele tem força, você precisou, você só rola o acelerador, e essa outra coisa, qualquer outra coisa, você tem esse negócio de rolar o acelerador, você anda na boa, eu tenho que andar, cara, tipo assim, na boa, na boa, na boa, mas aí você precisa ser rolo, porque o acelerador, ó, ele tem toque, é suave, cara, suave, e é linear, e sobe pra caramba. E tem diferença, por exemplo, do Sander RS, que a gente andou recentemente aí, eu acho legal também, certo, o carro precisa ser todo assim, né, os carros mais nervosinhos, vai querer uma marcha em cima da outra, esse não, as marchas são longas, a terceira marcha, cara, você anda na boa, de uns 60, 80 por hora, até quase 170, cara, 160, com certeza que eu já cheguei, sabe? Você não precisa mais do que a terceira. Quase a terceira, sabe, se você quiser, você fica nela na boa, entendeu, e com força ela, você acelera, tá vendo, e o motor é liso pra caramba, mas ele é vivo, ele tem aquele, tem um negocinho sofisticado, assim, de puxar, que é uma delícia, né. Você não tá fazendo um anúncio do seu carro. Ainda não, ainda não, ainda não. Que não é um plot, uma virabolante, pra poder vender o seu carro. Não, não é, não é, não vamos lá. Não, pode até chegar nisso, você vai entender, calma, cara. Cara, tem paciência, a gente tem uma hora pra conversar. Não, 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 não. Vamos na boa, deixa eu te contar essa historinha. Então, e aí, tem isso. Tem isso tudo. E aí, eu tava falando, ó, a segunda coisa, a estrada é muito boa, então, eu falei, uma estrada confortável, gostosa. Às vezes, de dia, você abre o teto solar, cara, você é 120, você não faz um furacão aqui dentro. Não, sim. Vai na boa, cara. Cara, vai na boa. Sim, sim. Delícia, delícia. Se quiser um furacão, dá pra fazer um furacão. Dá pra fazer também. Mas, aí, por exemplo, você vai indo de estrada, em estrada, aí a terceira coisa, eu falei, de duas cidades, estrada, e estradinha truncada, tipo, ou menos, andando forte. Cara, também, ela funciona muito, é uma delícia. É uma delícia, você, também, porque essas marchas, você fica em segunda e terceira o tempo todo, sabe? Você quase, às vezes, dá uma segunda a mais pra segurar numa curva, e você sair, mas um pouquinho acelerado, mas quase dá pra fazer em terceira. Tem lugar que vai dar pra você ir esticando a marcha e soltando. É uma delícia de andar lá. E a direção, cara? A direção, meu, perfeita, precisa, no peso certo, é hidráulica ainda, né? Não é, ela é casa, molenga, e você sente, dá feedback, a direção é perfeita. E, se você vai, agora, um passo a mais, né? Então, essas três coisas vão muito bem. Já é difícil ter casa, por exemplo, o Up faz bem duas, faz estrada e estrada, mas você vai em Romeiros, ele já, chega uma hora, ele não é feito pra aquilo. Você já sente, dá pra se divertir, baixando um pouquinho o ritmo também. Mas, não é pra isso que é coisa. A diversão não é tão grande. Na cidade, estrada, ele é fantástico, mas lá, não. Aí, se você, além dos ombros, vai um pouquinho mais à frente, Interlacos. E Interlacos também dá pra se divertir pra caramba com ela. Sim, se eu quisesse andar, se eu andasse, pra ficar perfeito, precisava de mais freio, e precisava, talvez, um pouquinho mais de pneu. Ah, não, antes de pneu, pneu era bom, mas precisava, precisava transformar uma M3. Uma M3, precisa segurar um pouco mais à frente. Ela, toda BMV, toda BMV no limite sai de frente, tá? Mas ela, eu tenho, tem sido a minha luta constante pra tentar reduzir, cada vez mais, plantar mais à frente. Sem soltar a traseira, não quero soltar a traseira, eu quero plantar à frente. Você entendeu? Você entendeu a diferença? Porque eu não quero, também tem gente que fala, ah, mexe um pouquinho pra ficar, né, pra provocar. Não, eu quero que ela continue a limite alto, mas eu quero que essa aqui seja mais alta na frente, né? Pra poder, quando sair, sair de trazer esse acelerador. Você tá falando de pôr barra de M3, barra de M3 não vai fazer ele escapar mais, se botar na frente? Então, não, barra de M3 não, eu quero botar barra, aftermarket. Tá. Não, e aí tem, barra tem um estudo meu, aí eu fiz um estudo, depois eu te mostro. Tem matemática no meio, mas eu já descobri. Na verdade, o ideal é um conjunto dianteiro, se eu não me engano, é um E-bar e outro H-R. Tá. Tem, eu queria chegar no... Você mexe no equilíbrio. É, você mexe no equilíbrio por barra. Pode ser por barra, pode ser por... Eu tenho tentado e ela tá cada vez menos frentuda, eu tô... Tá ficando bem boa, mas assim, ainda, se você for pra Interlagos, pra andar realmente no limite lá, aí você vai sentir que ela ainda sai um pouquinho. Tá bom ainda, mas aí eu te falo, não precisa, cara, tá bom. Porque, por exemplo, freio. Cara, eu não vou pra Interlagos pra competir, eu não vou pra ganhar de ninguém. Então eu chego na reta, sabe o que eu faço em Interlagos? Na reta, tiro o pé e freio na boa antes do Senna lá. Aí caiu pro Senna, aí você freia e tal, aí volta lá e tal. E ela funciona bem nesse jeito. Não chega a dar fade, não a reta, ela dá uma desistida disso. Tá. E vai, né? Você carrega os freios, consegue se divertir. Então, ela funciona bem também aí. Sim. Podia ser melhor ali? Podia. Também não dá pra ser bom em tudo, né? Então, podia ser melhor ali? Podia. Piorando um pouquinho as outras coisas e fazendo. Mas pra mim tá ótimo. Do jeito que ela tá, tá ótima, cara. Tá ótimo, perfeito. E aí tem mais uma coisa. Outra coisa, ela é baixa, pequena, né, cara? Um carro pequeno, baixo. Não é, não é... Não me dá trabalho. Você falou, ah, tem um barulhinho. Tem um barulhinho que tá fazendo aí, mas eu tô embromando pra arrumar. Tá funcionando tudo bem. Eu não sei por que eu vou também me desesperar. Eu vou arrumar. Vou arrumar. E aí, tem mais, carrega tralha. Sim, perua. Carrega tralha, meu. Eu levo lixo toda semana, o lixo vai daqui. O melhor lugar pra carregar lixo dos carros de casa é aqui. Eu carrego lixo daqui, por aí, com ela. Outro dia eu fui comprar, minha mulher comprou duas poltronas com o histórico dela. Ah, eu vi essa. Você postou no Instagram. Postei. Cara, as poltronas eram enormes, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei com medo. Falei, eu. Não vai dar. Aí o cara falou, onde você trouxe? Não, eu rebati. Aí ela falou, que carro que você veio, o cara lá? Eu vim com aquilo lá. Eu apontei, porque é uma coisa pequenininha, do lado de uma... O que que era? Era um, acho que era um HR-V enorme. Aquele carrinho lá. Vamos tentar. Aí ele falou, vai com você. Não, vamos tentar. Aí eu dei ré. Vi dei ré. Parei lá e tal. Aí, cara, baixei o banco. Baixei o banco aqui, né? E botei uma assim, eu li mole. Botei outra em vez. Gigante. Então, carrega a tralha e tal. Então, tem muita utilidade. Então, e assim, aí vem aquele negócio. Eu sou um cara que não tem muito dinheiro. Eu não consigo ter outro carro, né? Sim. Aí que eu comecei a entender, assim, eu não quero ficar sem esse carro. Sim. Eu quero ficar sem esse carro. Porque, cara, se eu fosse um cara esperto, eu ficava com ele e ficava quieto. Mas você não é um cara esperto. Não sou. Não, o problema é... Aí nós chegamos no dilema, cara. O dilema é o seguinte. Eu já sei que eu nunca vou ter dinheiro pra, tipo, deixar esse aqui e comprar outro. Não vou. Não vou conseguir isso. Porque já tem carro da minha mulher, da minha filha e... Não, mas se você quiser me enfrentar a 15 cheques de mil, você fica com a X, cara. Tem essa opção também, cara. Não, deixa eu chegar lá. Essa opção tá sempre na mesa. Não, mas eu ia te falar o seguinte, você... Não é um édio pro seu carro, mas é pro meu. É, então. Mas aí, não dá pra ele fazer isso. Então, se eu... Não dá. Não dá pra comprar outro carro. Então, se eu fizer isso, eu tenho que vender a perua, cara. Pra fazer... Então, é aquele drama. Eu sei que se eu vender a perua, eu nunca mais vou ter um... Não vai dar pra repetir ela, entendeu? Eu tenho... Né? A gente falou disso no último podcast, né? Deveria voltar e corrigir, fazer os seus erros no passado novamente? Será? Será que a gente consegue? Não, mas isso é mais pra frente. Mas assim, quando você vende, é assim, vende pra... Acabou. Isso aqui acabou. Sim. Né? Isso acabou. Mas você quer algo mais. Então, cara. Agora... Então, mas é o que eu tô falando. Eu vou passar a vida... Aí vem aqui... Você quer a amante sem deixar de ser casado. É isso aí. Não, é assim, ó. Eu tô falando assim, ó. Mas, por outro lado... Não vai dar certo. Não, por outro lado... Não é aquele amante. Eu vou falar assim... Por outro lado, se eu não vender ela... Aí o dilema vira o seguinte... Vou eu ficar com esse carro pro resto da vida? Entendeu? Não vou ter mais nada. Is she the one? Is she the one? É, então, é isso. Vou ficar com ela pro resto da vida, não vai ter... Então, mas eu queria experimentar outros carros, né, cara? Eu queria. Eu tenho vontade de experimentar. Mas se eu ficar com ela, eu não vou experimentar. Este é o dilema aqui, né? Aí eu tenho algumas opções. Até eu tava pensando em me perguntar pro pessoal que ouve aqui o podcast. Porque eu tenho umas opções. O que eu faria, então? O que eu faria? Uma das opções é eu comprar uma motoca, que é outra coisa que eu tô me incomodando. Porque eu tô com 50 anos e eu nunca tive uma moto minha. Cara, eu fui pesquisar aquela motinha lá antes e mandou de 10 conto. Você viu? É um V-Twin de 100 HP. Você viu? Ah, velho. Você viu? 10 conto. 10 conto. Você viu que... Não, aí não é só isso. É uma moto que em 1997, as revistas... Que era a época que eu seguia as revistas americanas de motocicleta. Elas babavam no negócio. Ela ganhou, eles fizeram um de Sportbike de 16 motos. De todo tipo, desde moto standard, até touring, até superbike, até 750, 900, todas. A drinking real. Ela. Eu até posso falar, é a Honda Super Rock. Honda Super Rock, VTR 1000. Super Rock? Super Rock. 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 Super Rock. E isso tem um nome também legal, porque Super Rock foi a primeira moto grande da Honda, né, cara? Você sabe disso? Super Rock era uma moto de 350 cilindradas que a Honda fez nos anos 60, que foi a primeira moto séria dela, sabe? Que era, dizia muito melhor que as Bonneville, que as coisas da época, e era só 300 cilindradas, né? Comecei nos anos 60. E nos Estados Unidos foi um sucesso. Essa é a Rock. Não, era Super Rock também. Era Super Rock na época. Esse nome é um... Uma reedição. Uma reedição, porque era um Twin, era menor, era uma moto esportiva com dois cilindros. Entendi. Essa era também. E eles disseram um V-twin, era meio Ducatística ela, né? Até o V-twin transversal, né? É, o V-twin que nem a Ducati. Mas ele... A moto era, foi feita, o legal dessa moto é que foi feita pra andar na rua. Você entendeu? Então era uma moto... Os caras falavam que era muito gostosa de andar na rua. Ela era... Tinha até... Tinha um monte de coisa legal, até... A certa suspensão. A certa suspensão. Até eles fizeram, eles tinham acabado de fazer uma 900, a CBR 900 RR, e fizeram o chassi super rígido. E descobriram que não ficou tão bom na rua, ficava muito... Tinha um monte de problema com isso. Eles diminuíram a rigidez nessa, sabe? Caraca. É, tudo na ciência lá. E é um monte muito legal, que eu sempre gostei dessa época. O que você tá fazendo aqui que você foi e voltou? É, eu tô dando uma volta. Tô dando uma volta. Tô dando uma volta. Onde nós vamos comer? Eu não sei, cara. Tô com fome. Eu não sei. É... Churrascaria? Você que manda. Pode ser? Pode ser. Vamos na churrascaria, então. Então vamos na churrascaria. Talvez algo não tão pesado, cara, porque eu tô... Tô calhado de ontem. O que que não tão pesado? Churrasco. 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 Churrasco, é bom pra tudo. E tem saladinha lá também, Guilherme. Se você não quiser comer carne, você come saladinha. Eu tenho caro de quem come salada. Então... Bom, e... Tá, e aí você tá querendo a moto. Mas você consegue comprar a moto sem vender o carro. A moto, acho que eu consigo, cara. Dez pau. Acho que eu consigo. Acho que eu consigo, sim. Porque esse dilema também é assim, ó. Eu tô com 50... Vou fazer 50 anos esse ano. Eu tenho 49. Vou fazer 50. E eu nunca tinha uma moto minha. Então eu tô pensando assim. Também é outra coisa que eu vou ficar... Você tem um carro de dez pau? Carro de dez pau? Já pensou em comprar um carro de dez pau? Já, mas... Os ideais mendigo mobilistas? Já também. Já também. Eu pensei nisso também. Eu pensei, mas normalmente o carro, o problema do carro de dez mil vai me fazer gastar muito mais do que aquilo. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode comprar um carro de alguém que já fez tudo. Tipo de três, já fez um. Eu não tava vendendo meu carro, mas você tá vendendo o seu. Eu sempre tô vendendo. Eu sempre tô vendendo. Então, então essa é, então a opção é essa. Fica com a, com a, com a, com a BMW e compra uma moto. Opção número dois. Vende a BMW, compra um mili com ar-condicionado e alguma coisa, e começa a fazer o Seven. Lembra a história do Seven? Sim. Comprar uma máquina de solda e um monte de tubo quadrado e começa a fazer. Entendeu? Ok. Um mili com ar-condicionado, que aí eu vou colocar até esse volante no mili. Colocava esse volante. O problema desse, qual é o problema? Prós e contras. O problema desse aí, que eu tenho certeza que o mili vai acabar outro projeto. Porque eu sempre quis ter um mili com motor 1300 ardido, sabe? Balanceado, ardido, assim. Exato. Com cara de bunda, sabe? Usando todo dia. Com cara de bunda, escapamento, fudido. Eu já tô montando a minha resposta. E eu já tô montando a minha resposta. Não, esse é a opção número dois. Sim. Do mili. Corre o risco do mili virar um projeto? Corre. Corre. Sim. Começar a fazer coisa, mas enfim. E o Seven. E o outro, eu tava querendo comprar também, pra esse carro do dia a dia, também pra mim, a minha ideia, que eu queria mesmo, esse era o que eu queria mesmo, era o Subaru Forester do Paulo Levy. Já era. Com coelho, não vende, né, cara? Não vende. E você não vai achar outro carregal? É, não, se não for o dele, eu não quero. Exato. Porque o dele era aquele manual, zerado e tal, e eu queria botar a suspensão pra poder me divertir de outro jeito. Vá lá, lombada. Fazer off-road leve, assim, estrada de terra pulando, assim, e tal pra caralho. Eu não consigo imaginar você fazendo off-road. Não, off-road não é assim que você... Não, não é aqueles off-road de... Quase morrer. Não, eu gosto é daqueles de passar rápido e estrada de terra, sabe? Estrada. De... Entendi. De esses que eu gosto. Mas também, também, é, também fazer um pouco, mas não daqueles quase parados, né? Tá. Mas ele serve pra isso também, eu podia experimentar isso também, porque ela tem até reduzidas, saber dessa. Eu sei. É, é, é demais. Todo Subaru Manual tem, né? É, 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 é demais. É, é, é demais. Todo Subaru Manual tem. Tem, ou aquela empresa que o meu irmão teve no tempo, 2009, 2010. Não, acho que todo não, né? Você pega os... Os 4x4, né? Os 4x4, que o Manual tem. Tem todos os manuals, mas eu não sabia. Eu lembro de Outback com isso. Outback. Empresa também. É. O carro da lei era a empresa bunda mole. Ah, é? É. Sabia disso, vamos olhar depois, vou olhar depois. Vou pesquisar, Muradinho. Bom, enfim. Aí eu não consigo fazer a coisa. Então, é... E a outra opção, em vez disso, era comprar um Chevette também, para fazer alguma coisa. Um Chevette legal aí. Tá. Mas é alguma... Eu tenho várias ideias de Chevette, ideia de Chevette, que não falta. Mas aí o Chevette seria como? Você vende a perua, compra o Chevette e fazia só o Chevette? Não, e mais alguma coisa também. O milho com ar-condicionado também. Né? Eu sei que era a ideia. O que você acha que eu devo fazer, Muradinho? Nenhum deles. O que você... É mais barato você comprar a máquina de sol. É mais barato você comprar a máquina de sol. Eu vou começar a fazer em casa. Fazer em casa sem vender a perua. É uma ideia também, Muradinho. É uma ideia também. Mas eventualmente eu vou começar a gastar dinheiro, né? Porque eventualmente... Óbvio. Uma hora vai. Na verdade, essa é outra história também. Será que não vale a pena comprar um Chevette pra fazer isso? Pra usar as coisas dele? Olha, eu vou te falar. Depois que eu vi o anúncio da Morgan. Pra quem não sabe fazer um Seven com coisa de solda, o Seven tem várias... Tem um livro aí que chama... Como construir um carro de esporte para mais de 230 quilos. É um livro... Eu esqueci o nome do autor, mas é um livro muito bom que conta como fazer em casa um Seven. Cara, a gente pode bater um papo com o Pauladien falando isso e a gente precisa marcar mesmo... Precisa marcar a gravação com ele e conversar com ele. Porque assim... Você não precisa comprar um Chevette agora pra picar o carro. Você começa a fazer o Chassis. É, eu posso fazer. Entendeu? A gente vai precisando certo, né? E aí a gente vai buscando conforme vai necessitando. Uma outra coisa maluca que eu vou te falar que cruzou a minha mente quando eu vi a moto de 10 conto E fui pesquisar o motor, eu pensei em comprar a moto como doadora. É, eu já entendi. Já sei o que você vai falar. Conta aí a sua ideia, que eu já até sei. É uma ideia do Muradio Antiga também, nesse sentido aí. Todo mundo conhece o Morgan de três rodas, né? Exato, só que esse motor não dá pra fazer. É? Porque ele é transversal. Ué, igual o de Harley. Exato. Só que o de Harley é a caixa de câmbio separada. No grande. No pequeno a caixa de câmbio é embutida. Esse tem a caixa de câmbio na mesma carcaça. O da Honda, só? Da Honda. Só se fizer um esquema maluco, vai ficar motor e caixa de câmbio lá na frente. E o cardan vai girar na velocidade... Na saída do câmbio. Mas aí é... Uma briga boa, hein? É corrente essa moto? Corrente. É. Vai ficar esquisito, né? Vai ficar motor e câmbio lá na frente. É. E como é que é com o Harley? Você vira ele... Não, com o Harley você monta só o motor. E você pendura atrás dele um câmbio de barra, né? Ah, tá, porque ele é separado um câmbio de coisa por isso. Você monta... E você não dá... Aquele BR-800 que a gente viu com o motor de Harley? É. É só o motor de Harley. A caixa de câmbio é o câmbio do BR-800. É o câmbio de Chivete, né? É, o câmbio de Chivete. Entendeu? Dá pra montar. Pra fazer o... O que ele tá falando da minha ideia maluca é fazer o Morgan Trike, que é uma coisa antiga que eu quero fazer e comprar uma... Mas pra isso teria que ser uma... Guzzi. Uma Guzzi. Por que tem que ser Guzzi? Moto Guzzi. Visual do motor, primeiro. Segundo. O câmbio sequencial saindo pra um cardan. Uhum. Ah, é verdade. Ela juntou o cardan. Dá pra você só alongar o cardan. Exato. E usa a balança traseira como suspensão traseira. É verdade. Entendeu? Dá pra usar até a placa. É. Olha aí. É. Converter num triciclo. É, num triciclo. Pronto. Essa aí. Essa que é a ideia maluca. É. Essa é uma boa ideia também. É, mas eu fui ver... Se bem que tem uma que tá anunciada faz tempo, a 20 mil reais. É. Então, 20 não é um preço bom. Não é um preço bom pra isso anos 10, né? Exato. Essa dessa ronda. Mas não cai disso, não cai disso, não cai disso. Uma hora... O duro é chegar em casa de moto pit bicha, né? Eu tenho que explicar pra todo mundo. Não, não. Eu vou cortar ela. Ah, você vai fazer um triciclo daqueles lá com o motor de... Não, não. Não. Entendeu? Então, isso me dá um pouco de medo. Então, eu vou ter que começar a explicar uma coisa que eu não tô a fim de explicar. É. Não, é verdade. Não é isso. Mas você pode comprar uma máquina de solda e começar a fazer o chassis. Aí, a hora que você precisar do motor... É. Tipo, agora que você vai precisar de gasolina. É, não vamos parar depois, gente. Tá bom. Agora a gente vai parar pra comer o restaurante aqui em frente. Já abrimos nessa hora? Ixi, não. Vamos botar combustível, então? Vamos botar combustível, então. Vamos botar combustível. Tá, mas... Simples, é isso que te aflige? É. É, é... É, sei lá. Mas eu não sei se eu... Se é outra coisa também. Eu não sei se... Só começar a montar. Eu queria andar de outra coisa diferente, meu. Eu compro a moto, caralho. Sem vender esse carro. É. Você quer sarna pra se coçar. Não, eu... Talvez não precisa ser uma mega moto dessa. Eu tô pensando... Na verdade, é esse dilema. Ah, mas essa moto é mega, mas assim... Dá pra... É... Não é mega também, né? Só tem 100 cavalos só. Você nunca anda de moto, né? Não, hoje em dia... Não, eu ando de moto, mas... Hoje em dia, sem moto... Eu que ando de Vespa e faço merda com um cavalo e meio. Pessoal, nós vamos fazer uma... Uma breve pausa aqui que nós vamos... Pra fazer o abastecimento do carro. Abastecimento e vamos almoçar também, né? Exato, tá. E aí a gente vai... Eu vou pensar um pouco mais. Eu vou pensar alguma coisa a mais, assim. Uma ideia maluca pra você. Uma ideia maluca. Não, mas a ideia... Na verdade, você tem que pensar o seguinte. Hum? É... Eu vou ficar com esse carro pra sempre? Essa é a pergunta. Não é a hora de eu trocar e comprar outra coisa... Outra coisa amarela. Ou talvez outra coisa... Porque... A vida é curta demais pra você ficar dirigindo sempre o mesmo carro. A vida é curta demais pra dirigir uma só BMW também. Entendeu? É isso aí. Mas aí... Não é bom, certo? Vamos pensar mais um pouco. É, vamos pensar mais um pouco. Mais um pouco e a gente volta a falar. Tá bom. Enquanto isso, vocês ficam com uma palavra dos nossos patrocinadores. Direto do armário do Luiz Otávio. Até já, pessoal. Bom, pessoal. Tamo de volta aí. Mais... A segunda parte do show do maior do Muradio. Comemos pra caramba. Nossa. De barriga cheia. Se a gente ficar meio... Não precisa parar com isso, cara. Se a gente falar com mais... Com mais dificuldade e... E um pouco de... Tem o Light Famer. Tá bom. É que eu tenho uma... Tem uma lâmpada que... Não, é naquela. Não, é na outra. Na última. Pode ir até o final. E... Porque a gente ficar um pouco com sono aqui é por causa disso, né? A gente precisa mudar, Isio. A gente precisa... Sair pra tomar café. E pode almoçar. A gente vai ficar gordo pra caralho. Não, 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 não. Mais pra frente. Mais pra frente. Mais pra frente. Mais pra frente. Tá bom. Naquele outro lado. Sem ser esse outro. E... A gente precisa... Sabe? Sair pra andar de carro. E aí? Você tá fazendo alguma coisa? Não. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Tomar um café. É que nem o Seifeld. Exato. Boa ideia isso. É bom ideia. A ideia desse moço é boa. Então. E... Bom, a gente tava falando do meu dilema aí. Mas acho que eu falo bastante desse dilema. Eu tenho uma ideia. Pessoal. Digam aí. Me comentem lá no... ArrobaMal4100. Ou no... Ou no... Ou no... Desculpa. Calma. Calma, Mouradinho. Calma. Calma. Vocês falam no... Agora de novo. Vocês falam no... ArrobaMal4100. Ou no... O que vocês acham que eu devia fazer? Como é que eu resolvo meu dilema? Sabe aquela ideia do Mouradinho? De eu continuar com a perua e começar a fazer o carro? É que assim... O carro eu posso fazer de qualquer maneira. A minha... A minha real pergunta é... Devo abandonar a perua pra... Pra novas... Novas experiências? Ou eu vou ficar o resto da vida com ela? Eu vou ser esse cara que vai ficar o resto da vida com o mesmo carro? A vida é pequ... É um carro suficiente pra... Pra vida inteira? Pra vida inteira? Ou não? Essa que é a pergunta. Ou eu devo... A pergunta é... Hoje, você tem saudade do seu Opala? Pra caramba. Pra caramba. Se você pudesse não tê-lo vendido, você teria mantido ele? Não. Ele eu não teria vendido de jeito nenhum. Mas o Opala é um pouquinho diferente, Mouradinho. Você lembra quando a gente falou dos carros mais importantes lá? O Opala tava lá, tava no... Porque ele tem coisa também de infância, de... Sabe? Tem uma... A parte sentimental, sabe? A parte sentimental é grande também. Além de eu gostar pra... Aquele Opala, pra andar, é uma delícia. Então, junta tudo, sabe? Mas, é... Tá gostando, Mouradinho? Não, não tô gostando. Você tá achando tudo muito pesado. O acelerador é pesado. O acelerador é pesado dela. O Luiz Otávio achou também que o acelerador dela é pesado. Eu, praticamente, tô acostumado. Mas o acelerador é meio pesado. Ela é toda com os comandos, assim, mais pro pesadinho. Não é aquele negócio... Volante, embreagem, freio, tá tudo legal. O acelerador tá um pouco pesado. É, todo mundo acha. Se isso, a direita é livre, você pode pegar lá. E... Então, ela é... E a posição de dirigir? Você dirige é boa. Porque... Também é um negócio que eu esqueci de falar, quando eu tava falando... Naquela... Naquela outra... Naquele outro... Naquela outra sequência lá, de manhã, eu tava falando que... Que... Egonomicamente era perfeito. Mas podia não ser perfeito com Mouradinho, porque pessoas são diferentes. Né? Pessoas são diferentes. Tem uma relação esquisita de volante, pedais e... Mas, assim... No eixo Y. É. Transversalmente. É, é, é. Não tá... O volante não tá central. Não tá central. Comigo, os pedais também. Também o... Mas... Eu estou bem sentado. É, então. Você fica... Você se sente bem. E é um lugar que, assim, eu te falo... Esse carro se sente, eu posso andar muito com ela. Não, mas é o seguinte... Então, merda, vende. Hã? Tá ruim, não. Tá legal. Vende. E compre o próximo. Na verdade, o que você tá procurando é que você precisa de problema na sua vida. É a mesma situação... Quer dizer, não é mesmo, exatamente. Não é mesmo. Não tem problema, cara. Eu acho que não é bem problema. Eu não tava querendo problema, não. Se eu pudesse comprar, por exemplo, uma... Uma... Audi RS4. Sabe? Quase nova. Eu compraria. Aquela aspirada. Você entendeu? Que não vai me dar problema. Supondo que ela não me desse problema nenhum. Pois vai. Eu comprasse... É. Vamos dizer que eu comprasse ela zero. Sabe? Se eu pudesse comprar... É um carro muito legal. Você quer uma novidade. É. Não é bem o que... Aliás, eu não tô numa fase ruim de consertar, não. Exemplo é isso aqui. Você viu ali que tava ligado a lanter... É coisa... Tá mais... Eu vou te confessar que tá mais... Acho que umas duas semanas que eu não paro em uma loja, compro uma lampadinha e troco. Entendeu? Duas semanas tá bom ainda. É, então. Mas é o que eu tô te falando. Aquele barulho que você sentiu lá. Também tá um tempão. Mas aqui de dentro não dá pra ouvir muito. Só dá de fora. Mas você tá precisando de problemas novos. A verdade é. Sejam problemas ou não... Não. Eu acho que eu tô precisando de experiência nova mesmo. Mas eu vou ficar... Mas ao mesmo tempo que eu gosto muito desse carro, eu não quero vender. Entendeu? Mas... Aí o dilema de novo. Mas eu não consigo fazer algo diferente se eu não vender. Exato. É que nem o meu lá que eu precisei vender o MG pra poder construir a garagem. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E... Eu vou te falar. É... Eu vou te falar, cara. Hã? Se eu tiro o pé no acelerador, ela continua girando? É... É... Legzinho. É... Mas esse carro é cabo, não é? É cabo? Não tem lá no leg, não. Não, ela só... Ela só... Como assim? Ela... Ela tem uma... É o que ela tem de... É por isso que tá pesado. É cabo. Não é cabo. Tá pegando o cabo. Tá, será? É isso. Tá pesado de acelerar. Se eu tiro o pé, ele continua acelerado. Não, ele não tá fazendo isso. Não, ele não continua acelerado. Ele não tá caindo de giro rápido. Ou se alguma coisa tivesse segurando o cabo. É, pode ser. Você entendeu? Você tira o pé do acelerador, o acelerador volta. Pode ser. Mas ele leva um tempinho. É... Bom... Você pode ser. Eu vou... Vou botar reparo. Eu não... É... Não senti não, mas vou botar reparo. Mas o que eu tava falando era... 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 Não, isso aí que é um negócio que eu tava falando. Eu não tô mexendo no carro. Eu não tô afim, sabe? De mexer no carro, sabe? Eu tô deixando. Tô deixando. E... Mas é isso aí. Você tem que usar ele. Mas o dilema é esse, gente. É assim, ó. Eu não quero vender o carro. Eu gosto pra caramba do carro. Eu gostaria de manter ele e comprar outra coisa. Mas eu não posso... É... 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 Manter ele e comprar outra coisa. Se eu quero comprar outra coisa, eu tenho que vender isso aqui. Esse é o fato. Então, qual é a pergunta? Compre ou venda? Compre ou venda? Compre. Não compre o venda. Ah! Não, não, não. Fico com ela ou não fico com ela? Ou experimento uma coisa mal? Isso que eu queria saber a opinião de vocês. É... É... Should I say or should I go? If I stay, there will be trouble. If I go, there will be double. É exatamente isso. É exatamente isso. Exatamente. Mas eu tô com esse dilema, tá bom, gente? Me ajuda aí. Eu já entendi isso. Mas assim... Sabe que eu tô numa dessa... Com a X também, né? A X tá parada lá em casa. Eu não tenho usado ele, mas... Eu não sei o carro... Mas não tô muito ativo na venda. Não tá fazendo aquela... Mas ele tá lá, parado. Isso que eu uso. Entendeu? É... Mas às vezes eu penso, pô, eu devia vender, eu gosto do carro, não já fica o carro... Aquele carro, mesmo porque eu acho... Mas eu quero problemas novos. Então, eu sei, mas eu vou te falar um negócio. O problema daquele carro lá é que ele não vale muito. Esse aqui também é um problema, também. Porque isso aqui também não vale muito. Essa aqui é outra coisa, porque ainda tô com ele. Tem muito mais mercado que o AX. Tem muito mais. Mas assim, você falou em termos absolutos, esse carro aqui, você vai vender, sei lá, quanto que... Tem carro anunciado de 30 a 50 e poucos mil. Não sei com quanto que eu vou vender, mas não seria uma fortuna, né? Isso não é preço nem de carro. Não vai ser o dinheiro suficiente pra resolver algo. Não. Não é um negócio que, assim... Exato. Se você precisa de outro carro, não dá pra comprar também. Esse é outro motivo também, eu não faria isso, cara. Não? Porque ele mexe muito pouco e tá meio... Tá. Não tá muito bom, tá? Eu ia tentar regular o volante, porque eu não tô enxergando uma parte também, não. Ah. Mas tudo bem. Ah, então. Dá pra ir um pouco pra cima, sim, se quiser. Não, deixa quieto. Deixa quieto. O banco regulador regula. Mas já tá pra baixo. Regula, tá todo pra baixo. Sim, então. Eu tava falando disso agora, mas esse assunto, acho que é isso aí, cara. Eu acho que os caras vão me ajudar aí, eu vou pensar, porque também não tenho pressa nenhuma, né? É um dilema que tá me pintando faz algum tempo, às vezes, me dá essa vontade, todo mundo fala, não vende. Eu também me falo, não vende. Mas o Luiz Otávio vai ficar bravo comigo. Onde a gente fala pra mim, ah, você não devia vender o AX. Por quê? Você gosta? Gosta? Ah, eu gosto, então compre, porra. Eu também faço o que eu quero, caralho. Eu sei, mas é que eu não gosto de conversar, porque é um dilema mesmo. Eu não sei, eu sei que eu não quero vender, mas eu também não sei se eu... É a história que eu acabei de falar. Mas vou ficar o tempo todo com isso? Não vou trocar mais de carro? Não vai aparecer um milhão de dólares na minha conta de um dia pra outro que eu vou poder ter mantido. Vai continuar desse jeito, eu tenho certeza. Minha vida é essa. Eu tô acostumado com ela, não tô reclamando, mas eu tô falando assim, né? E aí, vamos pra que lado que eu vou, né? E... mas é isso aí. Mano, adianta coisa que eu queria falar com você essa semana. Você viu o Toyota Supra? Toyota Supra? Silenciosamente dominando o mundo, ainda mais agora que aprenderam a desenhar carro bonito. Você achou bonito? De uma maneira esquisita, sim. Poxa, meio esquisito aquele carro, mas enfim, tá bom. Mas é... Sabe o que é um negócio que a gente tá... Você mandou o texto do... Esqueci o nome do cara, eu já tô bom, hein? Do Baruff. Do Baruff. Jack Baruff. Aliás, que saiu da Rodin Track, hein, cara? Saiu da Rodin Track. O que aconteceu com a Rodin Track, meu? Você sabe? Eu não consegui achar nenhuma fonte de informação confiável. Eles disseram que demitiram todo mundo a Rodin Track essa semana. Eu entendi que saíram todo mundo, saiu todo mundo. Só ficou o Sam Smith ou o Kuski? A Hearst Magazine lá, que a dona tinha sempre dois corpos editoriais. Um online e um pra papel. E numa otimização, eles passaram a ter um único corpo editorial. O digital e o papel. Demitiram todo mundo, né? Demitiram todo mundo. Tiraram o Kimber, o Kiel. Mas ficou o Sam Smith, que eu sei. Sam Smith, é. Eu só vi o Travis Ocuski, que era o editor da internet. O cara disse que tem 30 anos, virou o editor mais jovem da Rodin Track da história. Ele disse que vai fazer uma história... A ideia dele pra revista eu achei bem legal. É legal a ideia, mas no podcast aí do Smoking Tire... Aliás, se vocês querem uma dica de podcast em inglês, se alguém não tem problema de ouvir em inglês, né? Entender bem. Do Smoking Tire. Eu não acho sensacional, mas eu gosto de ouvir, porque ele tá bem inserido no meio da senhora de revista editorial e tal. Ele escreve também. Escreve na Rodin Track também. É o Matt Farah. É o cara. Eu não sou lá muito fã dele, mas assim, o podcast é legal. O podcast eu ouço regularmente. Eu ouço regularmente. Mas ele falou sobre isso daí, o que ele tá querendo fazer. Fazendo revistas com temas, né? Porque a revista, um ponto que eu achei legal, que ele falou que assim... A revista como fonte de notícia perdeu relevância. Isso, isso aí. A revista não é mais uma fonte de notícia. Você vai pegar direito. Não aqui, mas em breve, tá? Na próxima, depois da padaria. Você pode desistir, porque assim... Eu vou ser xingado, pô. É que aqui podia subir sim, se quisesse. Eu esqueci. Dá uma resina, não dá? Sobe aqui. Isso aí. Sobe aí. Sobe aí. Sobe aí que você corta o trânsito aqui. Então, e... E aí, ele falou que é como fonte de relevância, de notícia, ela acabou. A internet substituiu. A internet achou sua função na velocidade da informação. Da informação, é. Então, você vai continuar comprando revistas, só que não pra saber que carro que foi lançado. É, isso aí. E um negócio que eu achei legal foi, vai tirar aqueles one page drive report. E aí, o cara vai dirigir o carro e faz uma página, não. Isso. O cara vai dirigir o carro e vai fazer uma viagem e vai fazer dez páginas de matéria. Tem que ser algo relevante, acessar o encontro e revista. Então, eu entendi, concordo, mas eu vou te falar que eu gostava daqueles one page drive report. Segue reto toda a vida agora. Straight ahead all your life. Ai, ai, ai. Não, não dá uma errada não, pode ir. Pode ir. É, aqui e sabe o que eu acho também, cara? Exótico. Esse barulho, é barulho, é um barulho exótico. É de... É de... Ai, 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 ai. Meu, ela não escapa. Agora foi. Salva um pouquinho, desculpa. Ai, ai, ai. Aaaaaaah! Ai, meu Deus. É, oi, a reação faz isso. É, dá muito mais medo quando o carro é seu. E quando não é meu, sinceramente, eu tinha medo. Dá medo, meu irmão. Dá muito mais medo. Quando o carro é seu, e seu amigo tá dirigindo, ai, ai, ai. Pô, tá cheio de coisa solta no seu carro, cara. Ai, ai, ai. Cuidado, quebra-mola, 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 quebra-mola. Ai, Jesus. Eu vou parar, porque o mal tá com o carro. Também, eu peguei meu carro do trabalho, cara. Tá cheio de coisa aqui dentro do carro. Ah, não, não. Onde era errado. Você me transformou errado por fazer. Cheio do seu carro. Então, e aí, o que você tava falando? Até me perdi agora, moradinho. Cara, a gente não só falar do Supra, foi pra carro do Trek, eu já não entendi. Da Rio de Trek, tava falando do... Eu gostava daquele, daqueles, desse one-page report, cara. Porque, na internet, eu não sei se sou só eu, tá? E aí, pode ser que seja só eu. Mas eu acho que, no final da revista, tem aqueles one-page report de vários carros. Não, não. E mantinha informado, e mantinha informado... Do que era na... Do que era, do que cada carro, como é que é pra andar, cada carro, alguns dados dele. Mas ele vai ter isso na internet. Então, tá, tá bom. É, mas... Eu sei, tá bom. É. Eu acho que... Eu não sei se sou eu, tá? Eu não sei se sou eu, mas eu tenho a mania de ler mensalmente revistas. E me manter informado por ali. Talvez eu que seja o antigo, mas tudo bem. Vamos deixar pra ver. Mas eu tava falando do Supra. Você viu que é uma BMW, né? Eu vi. Totalmente BMW. A minha pergunta é por que a Toyota precisa da BMW pra fazer isso, cara? Pra quê? Outra coisa, não tem câmbio manual também, né? Que nem todo mundo me dá, né? Não, o 2 litros vai ter. Não, o 2 litros vai ter. Vai ter. Vai ter. É um negócio que, assim, eu não consigo entender. E o 2 litros vai ser? Vai ser Supra também ou vai ser Célica? Vai ser Supra também. Vai ser Célica. Porque isso aí, pra quem não sabe... Porque eu não consigo entender. Só só explicar pra pessoa que não sabe. Toyota Supra, na verdade, era a Célica Supra. Era a Célica de 6 cilindros. A Célica era 4 cilindros. Era um carro esporte de 4 cilindros. E virou Supra quando era a Célica Supra com 6 cilindros. E depois virou um carro separado que era Supra, que era Célica. Que já era o Célica. Era Célica. Mas o... O negócio que eu não consigo entender é todo mundo reclamando que a Toyota foi lá e fez um carro esporte. Não, eu não tô reclamando. Não, mas, assim, basicamente, o próprio Vóquio. É, é isso. Tá. Todo mundo reclamando. O maldito GT86. Todo mundo reclamando. Ah, porque o carro é fraco. Ah, o GT86 é maravilhoso. O cara foi lá e desenvolveu... Maravilhoso. Um cupê pequeno, barato, 2 mais 2, um câmbio anual. Porque ele falava que não tinha isso no mercado, ele foi lá e desenvolveu e fez. Aí todo mundo reclama e ninguém compra. Aí vai lá e ela desenvolve. Ela não tem um motor 6mm, mas ela quer fazer um negócio legal. Porra, quem que faz bem? Ah, BMW faz bem? Tá bom, BMW. Vamos fazer junto? Vamos. Faz junto. Bota um carro legal no mercado, um carro que não tem, não tem nada no nicho que ele vai entrar hoje, relevante. O próprio Z4 que ele é derivado, ele tinha uma proposta diferente da geração anterior. Ele era um carro de luxo, não é um carro esporte, mas ele disse que o novo é mais esporte, tudo bem, não mais um carro de luxo, mas... É, eu tenho direito. E... Bom, o Toyota foi lá, fez o carro e todo mundo está reclamando porque o carro é um BMW. Cara, decidam. Vocês querem que o cara faça? É. Quando ele faça, quando ele fizer, vai lá, acha legal e compra. Mas eu quero para você ter entrado aqui. Quero para você ter entrado aqui? É. Você volta ali na frente. Tá bom. Mas eu pensei que você já sabia, entre aqui. Eu já fiz esse erro. É, você já fez esse erro. Mas vamos entrar por aqui, vamos por aqui, para a gente ter direito que dá mais uma pontinha. E... E... O que eu ia te falar? Ah, não, mas então, mas eu acho assim, pô, a Toyota não conseguia fazer um seis cilindros, cara. Não consegue. Ah, em linha, meu. Por que não pegou o 2GZ antigo e botou em produção de novo? Porque aí não atende emissão. Quem atende emissão? Atende emissão. Eu duvido e faço pouco, cara. Eu duvido e faço pouco. Bom, enfim, tá bom. Ele, 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 ele... Eu entendo, eu concordo com você. Eu concordo. E o GT86, eu acho assim, ó. Eu só não... Eu me lembro que eu não gostei quando lançou e continuo não gostando. Da ideia de colocar um boxer num carro de motor dianteiro e tração traseira. Eu acho que isso, vamos lá, filosoficamente, tá errado. Em termos de engenharia, sabe? Na frente, você coloca um em linha, porque... Sim. E é hoje que você olha o carro, o que é esquisito no carro. Ele é muito largo à frente, sabe? Sim. Ele é um carro de largo demais do que ele precisava ser. Por quê? Porque se ele caber, é aquele puta boxer ali. Não precisa, que você tem um capô. É, você tem um capô lá, pô, bota um motor em linha, um em V ali, né? Sabe? Alguma coisa ali. Se você quer botar um boxer, ele tem que ser pra tração dianteira pendurada no lixo dianteiro, ou tração traseira pendurada no lixo traseiro, ou mid-engine. Esse é o único lugar que o boxer, filosoficamente, não é legal de colocar. Mas, foda-se, o carro ficou bom pra cacete. Ficou bom pra cacete, cara. Ó, vou te falar, agora, tinha um dos carros mais legais que eu joguei na minha vida, GT 87. É um pedido? É um carro mais legal. Mas todo mundo reclama. Então os caras reclamam de falta de potência, meu, vai se catar, cara. Não sabe andar de carro, cara, não é possível. Não é possível, porque com aquilo ali dá pra se matar com uma bola de fogo. Aí, você tem a empresa que muita gente falava que era o... Eu li um texto antigo seu, esses dias, lá do amante robótico. Amante robótico do DS3. Amante robótico do DS3. Mas todo mundo culpava a Toyota de ser uma robozona. É. Entendeu? Que não tava nem aí pra prazer alcolante. Isso, isso. E os caras num espaço de... Tem que falar. Dez, é pra lá, não é? Errei de novo. Um espaço de, vai, sete anos, eles botaram dois cupês esportivos no mercado. É. De motor de internação traseira. Com uma proposta bastante esportiva e de prazer de dirigir, nada além disso. E todo mundo tá reclamando. É. Quem mais fez isso? A sua amada BMW fez isso? Não, aliás, ela tá bem... A sua amada Porsche fez isso? Não, não. A meia de ser alguém? Não fala assim, amado BMW. Entendeu? Não tem nada... Essa é outra coisa também, não quero ser... Também é outra coisa que tá no meu dilema. Eu não quero ficar se conhecendo por amar porcaria nenhuma. Enquanto estiver fazendo coisa boa e legal, eu compro. Mas não me... Você não quer se prender ao estereótipo. Não me... Não me coloca nessa daí de que... É... É... Que eu... Ah, é tudo. É tudo. É tudo. É... É isso. Aí, é isso. Tem que ser na... O legal é quando tá acelerando. Exato. Se for pra sair, ela vai sair. Mas, ó. Presta atenção. Eu vou pisar no... Vou tirar o pé e pisei pra ver o mesmo tempo. Demora muito a cair. Tem um legzinho. Tem um legzinho. Eu tô achando que não tem algo segurando o cabo. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu vou dar uma olhada. Eu vou ter que mexer nela uma hora ou outra. Você vai entrar pra cá. Mas como não pode entrar, vai lá pra frente, sabe? Tá. E... Não pode fazer isso que o cara fez. Não pode. É, a gente poderia... Se você quiser fazer, eu não vou ficar bravo, não. Não vou fazer. Porque tá... Porque assim também, né, gente? Não tem ninguém aqui. Sabe? Se você olhar e falar, dá pra ir? Vai! É, pô... Eu concordo. Mas vamos cumprir a lei. Vamos cumprir a lei. A lei é para todos. A lei é para todos. A lei é pra ser cumprida. É o que eu falo dos meus filhos. A lei é pra ser cumprida. É isso aí. É a lei. Mas é... Tá. Então... Mas vocês vão ficar reclamando mesmo que o carro... Ah, não podia ter feito outra coisa. O caralho não fez uma porra de... Não, você me convenceu. Tá bom. Tá bom. Não vou reclamar mais do super. Eu acho um pouquinho... Eu acho... Eu acho... Sabe o que? Eu acho Antoyota. Sabe? Não Toyota. De fazer um carro com... Precisa pegar... Fazer justamente esse carro. Sabe? O carro que normalmente é... Tudo... Mas, ó... Isso aqui é o que eu sei fazer. Sabe? Sim. Olha que legal que eu sou. Sabe? Não é isso. Esse cara é isso. Não é? É. Fazer com outro cara. Ele fez os dois com outro cara. Um com Subaru e outro com coisa. Tudo bem. Eu entendo. Eu entendo melhor assim do que não ter. Vamos lá. Vamos lá. Agora que você falou botando esses temas... E eu me toquei que as duas vezes eles fizeram com outro cara. Vamos lá. Precisa porque senão ele economicamente não é viável. Então tá tudo bem. Então tá tudo bem. É como viabiliza o negócio, cara. Então tá tudo bem. Não. Nesse caso tá tudo bem. Eu concordo. Você entendeu? Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Quem consegue fazer isso sozinho? Os dois. Eu não andei no Supra, mas o GT86, meu... Quem é que consegue fazer isso sozinho nos dias de hoje? É. Me fala a um que faz isso sozinho. Não tem. E faz algo de valor, algo legal. É. E o GT86, cara... Até o Miata, cara. O Miata até tá fazendo com a Fiat agora, né? Exato. Deve que usar dinheiro de outra pessoa pra fazer. Mas tá legal o Miata também. Pô, tá legal pra caramba. Esses carros, esses carrinhos aí, o GT86 do Miata, meu... Fala a verdade. Ninguém precisa... Quem gosta de dirigir mesmo, dirigir. Esquece tudo o resto. Esquece se o carro é legal, se anda, se... Se é prático. Dirigir, meu. Esses dois. Sim. Melhor que isso, só o Magnífico Seven. O Magnífico Seven. Só assim, o Ariel. Ariel, outro também que eu ando... Eu ando... Quer fazer um Ariel? Hã? Quer fazer um Ariel? Vamos fazer um Ariel. Não deve ser difícil. Cara, de novo, é tubo e solda. Aqui, Ariel tem uns tubos curvos. Tem que curvar tubos. A grande coisa do Seven é que os tubos são tudo retos. Sabe? É, é mais fácil. Você só corta e solda. O Ariel, ele tem aquela treliça gigante. Que ele, na verdade, é ele. Ele, o que que é? É duas treliças gigante fazendo isso. Então, eles têm uma curva. Sim. E são enormes. E... O... O Nômade tem curva? Tem também. Tem também. O cara não sei a mostrância. Eu podia fazer isso. E essa bola, depois que eu puse a bola aí, ó. A bola, cara, é... A alavanca é de que tem que ser bola, não tem? Tem. Tem que ser bola, cara. Tem que ser bola. Você pode acertar o tamanho. Cada um pode dar o tamanho. Mas é bola, cara. Não tem aquelas... Aquelas objetos fálicos que o pessoal, os designers tentam colocar aí. É, é, é... De onde vem essa bola? Ela... A bola é do Érico. A bola é do Érico. Ele deu pra mim o... Ele deu a bola e você passa a bola na bola dele todo dia. É isso. Então, é... Na verdade, assim, a minha soltou, soltou a original, soltou saiu na mão. Aí eu, aí eu, caralho, fiquei tentando, coisando, ficou bom. Falei, vou comprar uma bola. Falei, ah, eu tinha uma na minha BMW, que era igual essa daqui que ele comprou. E eu tirei, não gostei. Você quer? Você quer pro CERA? Eu falei, ah, quero, botei. E eu botei como experiência, que tá aí até hoje. Mas é uma bola, é uma bola bonita. Eu gosto. Uma bola do Érico é bonita. Eu gostei, cara. Eu, hoje, eu acho que é isso aí mesmo. É isso aí. E eu acho que talvez preta ficasse um pouquinho mais bonito, mas no fim... Ele ficou segurando o acelerador. Eu tirei o pé e segurou o carro com um giro alto. É, será? Será que não é só que o carro tava andando? Não. Ele ficou segurando o acelerador. Porque ele demorou a começar a perder a velocidade. Então, eu vou ver se ele tá bom. Ele tá... Sticking. Eu vou ver, então. Não, eu nunca te pensei de ideia de sticking. Eu tava pensando... Tá pesado. Pesado ele tá, mas ele tá faz muito tempo. Pesado é stick, porque ele tá sticking. Tá sticking pros dois lados, né? Sim, sim, sim. Eu achei que não... E... E... Outra coisa que eu tava falando. Você viu, sabe também aquele... Aquele... Mustang GT. Como é que... Qual que era? Ah, eu já perdi a conta. Eu já não... Cara, é... De 700 cavalos. Eu vi um... Pra quê? Não, eu acho legal. Mas assim... Não, eu acho... De novo, não vamos reclamar de uma empresa que tá hoje nos dias de hoje botando um Mustang de 700 cavalos no mercado. Tá bom, tá bom. Não vamos reclamar. É legal pra caramba, meu. É super legal. Com 700 cavalos. Mas assim, vamos combinar também que este mercado... Se você quer um carro americano de 700 cavalos, você vai comprar um Charger Hellcat. Né? Não sei. Challenger Hellcat. Com aqueles paradigmas largados. White body. Rod body. Com aqueles paradigmas largados. Red eye. Os nomes são ótimos. É, tudo é legal ali. Red eye. E eles fazem, cara, que eles fazem com um line lock pra travar a freio dianteiro pra você fazer... Mas o Mustang tem, o Mustang de quatro cilindros tem o line lock. Ah, é? Tem. Então tá, mas o... É esse. O Mustang legal, o Mustang sensacional já existe. Sempre que não criaram outra coisa além dele. É o GT350. O GT350, que aquilo ali é sublime, cara. É um... Ó, você imagina. Com aquela suspensão moderna, aquelas rodas. Roda de firma de carbono, cara. Roda de firma de carbono. Com um V8 de verbo de aqui em plano, que gira mais de 8 mil RPM. Caralho, meu. E eles fizeram agora... Que cinco litros. Esse de 700KPM não é o de verbo de carbono. Não é, não é. Ele é basado no voodoo lá. Que de potência é quase igual, mas não é potência. É aquilo que a gente tava falando. É voodoo. É o coiote. É o coiote. É voodoo e o de 8 mil, o plano. Cuidado que tem um buraco ali naquele ladrão. Não vai dar, né? Um buraco que você vai cair no meio dele. Ela não descola, cara. Fácil, não. Não é fácil, não. É isso que eu estou te falando, ela é bem mais suventura do que trazer a E100. Não escola! Não vai, cara! É o que eu estou te falando, a tendência dela... Will it drift? Não tinha um quadro da AutoCar? Tem um programa, Drift This, agora. Drift This, não, mas tinha um quadro do Stussett Cliff da AutoCar. Will it drift? Eu lembro que eu assistia ele fazendo isso com... Como é que chama aquele Renaultzinho? Tweezy? Will it drift? Ele fica dando voltinha lá, dois por hora. Dois por hora. Dois por hora. Dois por hora. O que a gente estava falando? Então, ele estava falando desse carro aí, do... Eu estava falando do Mustang GT350. Do Mustang GT350, você parava a pensar, meu, pra quê que um cara quer um Aston Martin depois daquilo aí? Pra quê? Pra quê que você vai querer um Aston Martin? Você já olhou pra aquilo? Pra chegar no bar e colocar a chave de cristal em cima da mesa. Não, não é só isso. Porque você já olhou... Você tem uma olhada nesse carro, meu. Ele, a sofisticação dele... Aquilo lá, meu, é... É... Nem... Porches como a Porsche... Como a Porsche... Porsche 928, nos anos 80... Não era isso aí tão... Tão... Incrivelmente... Incrivelmente focado. Como é aquilo ali, sabe? Mas o Aston Martin nunca foi focado nisso, cara. Não, mas eu digo assim, é um carro... Tudo bem, ele é mais GT, mas ele faz essa função também, eu tenho certeza. O GT350, sabe? Não... Com Coral Bridge of Man... É... É... Tem esses problemas aí, né? Então, é isso que eu tô falando, né? É... Tem botões de cristal... É... Então, é isso aí... É... Em termos de frescura, não, né? Por que que alguém comprou um Aston Martin? É... Porque o cara quer ser o Diniz Bond, cara. É... É... Deixa o cara! Não, eu deixo. Eu não tenho problema nenhum, mas... Eu tô falando assim... É... É engraçado que hoje um Mustang... Antigamente... O cara comprava... Tudo bem, tio. O cara queria ser o cara. Mas eu, por exemplo, quando eu era moleque... Eu me lembro que eu... Eu... A coisa mais legal que eu achava da face da Terra... Era o Aston Martin V8 Vantage... Um... Dos anos 80... Aquele feito à mão lá... Tá... Eu não vou lá entrar no mérito do feito à mão... Que morreu... Porque Aston Martin morreu... Quando parou de fazer carro à mão... Mas... Mas vamos lá... Morreu quando começou a fazer dinheiro... É... Pior ainda... Quando começou a fazer dinheiro... É... Ela já era fazer carro à mão... E aí começou... Teve a audácia... De ganhar dinheiro... Aí não... É... Que se pode virar... É... E... Teve a audácia de fazer dinheiro... Exato... Onde já se viu... É... O Aston Martin fazer dinheiro... Era a única coisa que era comum em toda a vida dela... Exato... Era perder dinheiro... Pô... Então... Agora eu tenho essa audácia... Bom... Enfim... Mas... Naquela época... Quando eu conheci a Aston Martin... Não existia outro... O que que era legal? Era um V8... Com duplo comando... Grande... Aliás... De 5.2 litros... Igual do... O Vudu... É... 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 De 5.2 litros... Que era... Só que... Não era chiplano, né? Não, não era chiplano... Mas era um... Era um... Era um V12 exótico... Era um V12 exótico... É... O V8 exótico... De duplo comando... Que girava pra caralho... Com 4... Com 4 carburador duplo... Era tipo... Era... Ah... Um V8 assim... Num carro... Que era... Que era chique... Né? Com couro... Madeira... É... 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 Exato... É... 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 Então... Hmm... Não, não é... Não é... O Sol's 80... Parece em Balão sul... Mas ele vai bater mais... Ele bateu em nós dois juntos... É fácil... Mas... Mas, vai meu agora... É... É que nem... Se lembra do Bob Lutz? O Bob Lutz, aos 75 anos... Ele foi num programa 〜 do Aầnley Colberto... Ele falou... Será que você faz mais... Mais... Pux pattas que mim? Ele foi lá e fez, cara... E aí, chegou uma hora que ele tinha vencido, o outro parou e pegou e ficou numa mão só. Bob Lutz! Cara, nesse... No Smoking Tire Podcast, tem uma hora que eles viram um pro outro. Cara, quem que seria que ganharia numa briga de porrada, num bar fight, entre os Bobs da Road & Track? Eu comecei a rir sozinho. O Bob Sorokanishi contra o Bob Lutz. É isso, cara. Óbvio que o Bob Lutz. 82 anos, mas óbvio que o Lutz é outro Bob de porrada. O cara é Marine, meu. É Marine, meu. E aí, o que eu tava falando, pô, esqueci agora. Ah, é do Aston Martin. Então, aí ele era aquele carro... Era super musculoso, tudo super coisa assim. Tudo pesado, direção pesada, tal assim. Mas era um carro sofisticado. Você não tinha problema de chegar num evento de gala, de taxido lá, não ia ter problema nenhum. De Smoking não ia ter problema nenhum. E isso não é atrativo o suficiente pra ter um Aston hoje? Então, é. Mas o que ele tinha, é que ele era um... Não tinha carro daquele tipo, que era suspensão traseira. Não era independente, mas era dedion, era sofisticado. Era exótico. Era exótico. Hoje, a porra do Mustang é exótico. Tem tudo que o Aston tem. Mecanicamente, ele tem tudo que o Aston tem. Essa é a diferença, entendeu? Isso que me explanta. Porque naquela época, o Mustang lá, ele tinha um V8 também. Podia até andar parecido, mas ele tinha um V8 com comando no bloco. O V8 foi produzido pra caminhão e... 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 Que usava lá. Exurrito no traseiro. Era todas aquelas coisas assim, era um carro... É assim... Nada exótico. É, um carro de mandano. Tipo... Que era... Que era... Que era... O que que você tá comprando aí? Tentando desligar o limpador traseiro. Tem que fazer isso uma vez. Não, mas agora você ligou. É. Aí você faz de novo, ele desliga. Tá bom. Você quer que ele funcione, você liga e ele vai ficar lá. Intermitente. Tá bom. Aí você quer desligar, você dá uma de novo e ele vai parar. Mas aí nessa sua defesa apaixonada do Mustang... E aí o Mustang hoje, aquele Mustang... Cara, o Aston de hoje... De hoje. Tem Aston de hoje. Eu acredito que o Aston é menos sofisticado que ele. Porque não tem nenhum que chega a 8.200 RPM... É... Não tem, mano. Com câmbio manual, sabe? Não é, não tem. Mas tinha o V12 e até pouco tempo atrás, né? Tem, tinha. Sete marchas manual. Mas da época que eles ainda não ganhavam dinheiro, né? Não, eles já estavam ganhando dinheiro. Tá bom. Pode ser. Mas é... Mas é... Mas é isso que eu tô dizendo. Engraçado isso, né? Eu entendo perfeito. Tô brincando. Eu entendo perfeitamente porque alguém compra um Aston. Mas tinha mais gente que comprava Aston naquela época. Não só porque ele era sofisticado. E por causa da chave, por causa de eu tenho Aston. Não só por isso. Por isso que ela comprava. Porque era a única maneira de você ter um carro daquele. Um Mustang feito... Feito... Feito a mão. Por duendes ingleses no interior da Ingl... No... 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 Nao... No... É... Os Hobbits não faziam, entendeu? Entendi. Mas agora não tem mais. Mas era isso aí, Muradinho. Tem mais algum assunto? Não, acho que não. Acho que hoje está tranquilo. Muradinho hoje está cansado. Está meio mal. Ele está de ressaca, na verdade, Muradinho. Estou de ressaca. Não é que estou de ressaca de trabalho, mas... Foi bom, mas é bom. Se você torcer o meu braço, ela pode ser sua. Entendeu? Você pega o AX? Não. Também não. Se você pegar o AX, a gente conversa. Então é isso aí, gente. Para trocar dinheiro de brinquedo. Eu não deco bom, Michel. Acho que vamos terminar, senão a gente fala demais. O pessoal já cansa da gente. Exato. Pessoal, obrigado pela audiência. Não se esqueçam de comprar camisetas com o nosso cupom de desconto no site do Automotivo. Sim. É... Você pode encontrar a gente no... No Instagram, no arroba mal 4100 e no gui.muradi. Aqui no arroba gui.muradi. Isso. E acho que é isso aí. Um abraço, pessoal. E me responde o que eu devo fazer. Fico com a perua? Ou para sempre? Para todos sempre? Ou me aventuro? Sem respostas em... Ou me aventuro em outra... Tipo, mal, enfia a perua do outro. Ou me aventuro em outro caminho cheio de coisas novas e... E... Cuidado. Você pode não sair do jeito que você está pensando. Tá bom? Tá bom, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oficina Motor Fest. Rua Pensilvânia 1272. Brooklyn, São Paulo. Automotivo. www.automotivo.com.br Motivo com dois T's. www.automotivo.com.br E aí